O próximo tópico aqui, essa aula, vai falar um pouco sobre a religiosidade egípcia. A religiosidade egípcia é um traço fundamental daquela sociedade, representação aqui de algumas figuras importantes no antigo Egípcio. Conforme foi citado em uma aula anterior, os egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Entre os deuses mais conhecidos estavam Amorá, que para eles é o criador do universo e de todos os deuses. Então Amorá é a divindade máxima. Osíris, deus da vida após a morte. Ísis, irmã e esposa de Osíris. E Horus, o filho deles. O filho Horus seria o filho de Osíris e Ísis. Seus deuses, os deuses de Egípcio, eles eram representados de várias formas. Como forma humana, a exemplo de Osíris, com forma humana e animal. Horus, corpo de homem e cabeça de falcão. Ou somente com a forma animal, como o caso do deus Anub. Então essas eram as principais divindades cultuadas do antigo Egípcio. Os egípcios acreditavam, como vimos em uma aula anterior, na vida após a morte. Desde um simples camponês até o faraó, todos acreditavam na vida após a morte. E por essa razão, os faraós, os governantes do Egípcio, mandaram construir as pirâmides, túmulos aos quais eles eram captados. Então eles acreditavam na existência da vida após a morte. E de que toda pessoa passaria no tribunal de Osíris para ser julgada. Existe também uma outra curiosidade relacionada ao livro dos mortos no Egípcio. Que é um conjunto de textos nos quais o morto expunha suas qualidades e pedia absolvição ao deus Osíris no momento que ele estava no tribunal e sendo julgado. Ainda em relação à religiosidade egípcia, a gente observa que quando Osíris permitia a absolução de uma alma, essa alma podia recuperar o corpo ao qual pertencera. Mas para isso, os egípcios acreditavam que era necessário que o corpo estivesse conservado. Foi aí que surgiu, então, a ideia da mumificação. Isso nos ajuda a compreender por que os egípcios desenvolveram a técnica de mumificação. De mumificar seus mortos. Porque se o corpo estivesse conservado em perfeito estado de conservação, em caso de absorvição da alma, essa alma poderia retornar ao seu corpo e, assim, levar uma vida normal na Terra novamente. Então, a múmia, ela podia despertar depois de alguns anos. Essa múmia, geralmente, quando o indivíduo morria, ele passava pelo processo de mumificação, tirava suas vísceras, seu corpo era colocado em uma urna funerária, uma espécie de caixão defunto, e após isso colocado no sarcófago. Esse sarcófago, geralmente, no caso dos reis, dos faraós, ele era coberto por ouro. Então, a gente observa que a múmia era colocada em um sarcófago e este posto em uma urna funerária, ou seja, um caixão de defunto, e conduzido até o túmulo, até as pirâmides, no caso dos faraós. Lá, dentro dessa urna funerária, dentro dessa sepultura, costumava-se deixar vários objetos, joias, armas, alimentos, que, posteriormente, os egípcios acreditavam que teriam grande utilidade para o morro, já que, quando ele retornasse à vida, quando despertasse, quando sua alma retornasse ao corpo, ele poderia desfrutar dessas riquezas que ele colocava dentro do seu caixão. A riqueza e a variedade dos objetos dependiam da condição de cada um. No túmulo do faraó Tutankamon, isso aqui é um exemplo do que foi encontrado graças às pesquisas arqueológicas, foi encontrado, então, no túmulo do faraó Tutankamon, um aposento repleto de objetos de luz, muitos desses objetos feitos de ouro, como cadeiras, carros, armas, barros, armários, poltronas, bastões, colares, estátuas, aparelhos de mesa, objetos pessoais, etc. Então, essa mobília era composta por mais de 5 mil objetos. Isso demonstra a riqueza e o luxo que esse imperador, que esse governante, esse faraó possuía, certamente viveu em uma época de grande prosperidade do Egito. Então, a tumba de Tutankamon e o tesouro que foi encontrado nela, em TAC, no ano de 1922, pelo arqueólogo inglês Howard Carter, nos conta que o dia mais emocionante foi quando, ao abrir a porta da câmara mortuária, onde ficava o posto do Tutankamon, foi visto aí, né, três sarcófagos representando aí o Tutankamon. Um dentro do outro, mostrando aí o belo rosto do faraó e o mais interior era o sarcófago que era composto de ouro puro, demonstrando aí, né, a riqueza e o luxo desse faraó. Aqui nós temos uma representação de uma urna funerária, uma espécie de caixão de despunto. Temos também a representação aqui de um sarcófago, muitos deles, como a gente observou, todo constituído de ouro puro, e uma representação de uma múmia egípcia.